1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mãe, eles estão fechando o Winter League Você dança na dança de Natal lá todo ano? Não há mais ninguém com quem você sinta falta de dançar Barrett? Lucy, acho que devemos aceitar o convite Acabei de subir da cidade para me despedir adequadamente do hotel Essa é a primeira dança de Natal juntos Cinco anos depois Estamos juntos no último Natal Você ainda dança? Sou advogado agora Não posso dançar para sempre, certo? Eu sou dançarina Vamos ter uma última dança de Natal Isso parece incrível Foi maravilhoso conectar-se a todos Especialmente a você Isso parece tão como os velhos tempos, não é? 콕 for Regeral And drinks Alu dude No No No